Nesse vídeo aí, ó, pra mostrar a minha tira de fibra com o Braddock e o Mac. Dá uma olhada só no bicho, como tá os bichos, ó. Os bichos tá brabo, rapaz. Pura fibra, galera. Eu sempre faço isso com as coleiras, pra quê? Porque eles ficam rinchados, entendeu? Quando eles rincham, quando você tá numa mancada só, é melhor, porque a probabilidade deles afinar um ou outro é muito pequena. Porque mesmo que eles... Um para de cantar o outro, depois só se dá uma mexidinha e erguer rapidinho, os dois ficam, voltam de novo, entendeu? Não fica naquele afinamento que demora pra voltar. Olha como os bichos tá brabo. Vamos lá separar. O Mac, normalmente ele já abre canto, ó. E abre canto de cara. Você falou de distância de o quê? Menos de 4... 4 centímetros, ele já começa a abrir canto, já. O Braddock aí, ó. O Braddock ainda tem que mexer com ele, pra quê? Pra melhorar esse lado dele da fibra. Entendeu? O Mac, diferente, ele já... Ele já volta cantando, já. Tá vendo? Não correndo mais rápido. Você parou, ele já começa a abrir, já. Ó o Braddock. Tá vendo? Tá vendo? O Braddock aí, ele corta muito o canto, galera. As vezes é até difícil de gravar ele por causa disso. Tá vendo, galera? Tá vendo, galera? E aqui em casa eles são assim, eles dão um tempinho pra vão cantar, tá vendo? Quer ver, ó. O Braddock que tá estalando agora. O Mac dá um tempo, aí daqui a pouco ele abre, fica vendo. Tá vendo? É coisa de um minuto, dois minutos, aí o outro já começa. Quer ver, ó. Daqui a pouco ele começa. Tá vendo? Ó. Agora ele já deu uma diminuída, o Mac voltou, ó. Vamos ver. Entendeu o que eu falei? Eles dão tempo um pro outro cantar também. Isso é bacana. Pra mim aqui em casa, né? Isso já não é muito bom já no torneio, né? O normal eles continuavam. Ó o Braddock. O Mac aí, o Dano Cantão Brabo. É o show das máquinas, galera. Ó. Tá vendo que agora o Braddock deu uma marchada, o Mac começa a dominar. Parece que um passa a vez pro outro, sabe? Batalha de rima. É tipo isso, galera. Galerinha que já tá vendo o vídeo aí, já tá gostando do vídeo, se gostou já deixa o like. Beleza? Compartilha esse vídeo aí. Se ainda não ativou o sininho, ativa o sininho pra tá recebendo as notificações dos próximos vídeos aí. Beleza, galera? É isso aí. Tamo junto. No próximo vídeo aí, eu falo pra vocês qual foi a mexida que eu fiz com os dois. Tá? Eu vou fazer um vídeo de cada um deles. mostrando qual é a mexida que eu faço. Tanto com o Mac e o Braddock. Beleza, galera? O Mac ficou bravo agora. Mandando um atrás do outro. Mesmo assim, vocês veem que o Braddock ele é um pouquinho mais lento em relação ao Mac em casa. Porque o Braddock ele é um passarinho com muita fibra por eu levar mais no mato, entendeu? Mais no solto, ele fica com muita fibra. por isso ele não abre tanto canto. Ó. Tá vendo? Ele fica canto. E o negócio dele é isso. Ele fica canto bem baixinho. Então ele dificilmente você consegue ver ele cantando. uma mais de perto lá. Quando eu olho pra ele ele começa a cantar. O bicho é sem vergonha. como ele fica, galera, ó. De uma nota com o outro botendo mais fibra. ó. Como ele fica canto rápido. O que ele fica a cantar. the one que ele fica a cantar. o que ele fica a cantar. quem ele fica a cantar. a cantar. a cantar. Normalmente fica como? Fica o bradoc na frente de casa, né? Aqui na frente é o território dele. E o bradoc no fundo, e o mec no fundo. A fêmea do bradoc chamando e cantando lá atrás. Aí fica com mais ordem ainda, né galera? Vou mostrar o mec. Olha o avião. A Andorinha cantou o avião e o mec tá nem aí, e eu peguei ele na mão galera, e dá uma levada lá para vocês verem como ele canta pertinho. O mec não liga muito para outro coleiro não, ele bate, olha e tudo, mas ele canta de cara mesmo, não tá nem ligando não. Tchau. 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 Olha ai só. Tá vendo aí galera Quando eu falei pra vocês que o coleiro Mac É um coleiro top Por isso que eu não arreguei eles o tempo todo O negócio é acertar a mexida Um colega meu aí O parceiro Rony Ele passou pra mim um manejo aí E eu acertei com o Mac aí Deu certinho Vou passar pra vocês esse manejo depois Lembrando aí que os créditos É do meu amigo aí, Rony Meu mestre Passou várias dicas O manejo que passou foi ele Pra você ter uma noção Esses dois coleiros que eu tenho aqui Foi dele O Mac eu peguei em 2014 dele 2014 ou 2015 Por aí eu acho que foi dele Não, minto 2016 eu peguei dele esse coleiro E o Braddock peguei o ano passado Um fabricante esperto galera Ó a fibra desse passarinho Ó a fibra deles Ó Ó Ó Ó Ó isso galera Ó Ó Ó Ai aqui o bicho pega Se não for brabo pra aguentar aqui Tá vendo como o Braddock tá com muito mais fibra Ele tá no território dele né galera Por isso que ele tá também Um pouco mais devagar O negócio dele é defender Ele quer bater mano Ó Ó Ó Ó isso ó Ó Tá vendo como o Mac é monstrão velho Que nem eu sempre falei Aí em casa o Mac domina O bicho é brabo É isso aí galera Tamo junto É nóis Falou Ó Ó Ó Ó